O curso de Medicina Veterinária prepara profissionais para darem assistência clínica e cirúrgica de animais domésticos, de grande porte e selvagens. O médico veterinário também pode atuar nos cuidados da saúde, da alimentação, na reprodução de rebanhos, na produção de alimentos de origem animal e até mesmo na saúde pública. Quer conhecer quais são as áreas de atuação do médico veterinário? É sobre esse profissional que nós falamos hoje no Vocação. Começa pelo amor aos animais, né? Acho que como todo mundo que faz Medicina Veterinária. Mas eu sempre tive muita dúvida, que a minha primeira opção sempre foi Medicina, na verdade. Mas daí eu comecei a conversar com profissionais das duas áreas e eu cheguei à conclusão de que o meu perfil se enquadrava mais na veterinária mesmo. Pelo paciente, por ser animais e não humanos. Eu escolhi a Medicina Veterinária porque a minha família é do campo, do meio rural, e a gente trabalhava com gado de leite. Mas daí durante a graduação eu conheci a área de patologia clínica, gostei muito e resolvi atuar na patologia clínica. Eu sempre quis, eu sempre tive uma ligação forte com os animais, então bem desde a adolescência eu já tinha decidido que eu queria ser veterinária e também pela afinidade com a área de biológica. Me formei em biologia e fiz várias tutorias em zoologia, trabalhei algumas vezes com animais silvestres, sempre tive uma quedinha pela veterinária. Mas a Medicina Veterinária é muito mais do que o amor pelos animais. Bom, o médico veterinário é muito importante para a sociedade, porque no final das contas a gente acaba, as pessoas acham que a gente cuida da saúde dos animais. Mas na verdade a gente cuida da saúde de todos, como eu disse, da saúde única, saúde do meio ambiente, dos animais e o mais importante do ser humano no final das contas. Sim, a gente que não começa a fazer veterinária, a gente não sabe, é todos os lugares que o médico veterinário pode atuar. Porque onde a gente pensa tem o veterinário e onde a gente não pensa também tem. A gente pode atuar em vários lugares, desde clínica, produção, até área alimentícia e de inspeção. E em todos os lugares que a gente imagina tem um veterinário trabalhando, inclusive na saúde pública. O médico veterinário pode atuar ainda em áreas que vão além da assistência clínica e cirúrgica de animais. Bom, o médico veterinário é um profissional fundamental para a sociedade, porque muito embora nós estejamos aqui falando sobre clínica, que é a minha área específica, mas essa é apenas uma das competências do médico veterinário. O médico veterinário, ele é responsável pela inspeção de alimentos de origem animal. Então, o leite, a carne que está nas nossas mesas, passa pelo crivo do médico veterinário para evitar a transmissão de doenças. O médico veterinário trabalha também na saúde pública, prevenindo a ocorrência de doenças que são transmitidas dos animais para as pessoas. E, obviamente, as habilidades clínicas, né? Então, o tratamento de doenças nos animais de estimação, as práticas de produção animal. Então, sem dúvida alguma, é um profissional que tem diversas inserções dentro da sociedade. Uma das possibilidades de atuação do médico veterinário no mercado é a área de assistência clínica para animais de pequeno porte. De acordo com os dados do Instituto Pet Brasil, o país é o segundo maior mercado pet do planeta e movimentou mais de 34 bilhões de reais em 2018. O estudo também aponta que no Brasil existem cerca de 74 milhões de animais domésticos entre cães e gatos. E quem garante os cuidados com a saúde desses animais são os médicos veterinários. Esse é o caso da Lilia Mara de Souza, que faz atendimento de cães e é especialista em clínica médica de felinos. Os pacientes na consulta médica, eles vão passar desde uma avaliação geral, né? De um exame específico de temperatura, aferição de frequências, até aferição de pressão, peso, né? Medicações, se é um paciente que às vezes não precisa ficar internado, né? Se precisa ficar internado no internamento, vai passar por isso, né? E sobretudo uma orientação, porque hoje em dia a medicina veterinária tem que ser muito voltada para a área de profilaxia, de tentar rever os problemas antes deles acontecerem, né? Então evitar mais só a medicina terapêutica e sim a medicina preventiva. E no atendimento de animais do mercado pet, o profissional precisa estar atento ao relacionamento com o tutor do cão ou do gato. Os tutores, eles têm que acostumar desde o filhotinho a manusear com o paciente, preferencialmente ter esse carinho que ele está tendo ali, ou seja, durante o movimento do atendimento, o paciente, ele não pode se sentir sozinho, né? Porque... e a gente tem que ter esse grau de confiança, ou seja, o tutor também tem que confiar em você no sentido de entender que você não vai fazer nada com esse serzinho que possa prejudicar. Então, a calma do tutor, a confiança do tutor, eles sentem para permitir com que o médico veterinário trabalhe melhor. A relação com o tutor é fundamental para a prevenção de zoonoses e o cuidado com a saúde pública. É extremamente importante a tua orientação junto ao tutor do que é uma zoonose, do que você pode prevenir, do que você deve ter como medida preventiva para você evitar que algumas doenças sejam disseminadas, que é um grande problema hoje com a esporotricose, a raiva e diversas outras doenças, né? Então, eu diria que o médico veterinário, ele não está só para curar uma doença, mas, sobretudo, para preveni-las não só para os animais, mas também com os tutores, porque algumas doenças, elas são bastante complexas para o tutor também, né? Os médicos veterinários também podem atuar com animais selvagens. O Manuel Javorowski é o profissional responsável pelo cuidado com os animais do Zoológico Municipal de Curitiba. O médico veterinário, dentro de um zoológico, trabalha em estreita relação com os demais profissionais, como os biólogos e os outros tecnistas, visando o bem-estar dos animais que estão sob os seus cuidados. Você pode fazer a parte da vistoria de todos os recintos diariamente, para fazer uma avaliação de como estão esses animais visualmente. Pode cuidar da parte da nutrição, qual o alimento mais adequado para determinada espécie. Pode fazer parte, inclusive, da parte de paisagismo, auxiliando a equipe de arquitetos, de engenheiros na construção do recinto, mostrando qual que é o melhor tipo de recinto para aquela determinada espécie, melhor tipo de tela, melhor tipo de estrutura, inclusive o que a gente aprende na academia. A parte de profilaxia, a medicina preventiva dentro do zoológico, é o ponto mais importante, você impedir que o animal fique doente, tentar descobrir essa doença antes que ela fique mais grave, para diminuir a necessidade de intervenção com o caso clínico. Uma das situações que a gente está passando no momento em Curitiba, é o caso da febre amarela. Nós tivemos casos registrados no município vizinho, em Curitiba não teve nenhum caso, mas uma das formas de prevenção que a gente optou foi os animais, os primatas que estavam em ilhas, os primatas suscetíveis à febre amarela, no caso, macaco-prego e macaco-aranha, nós transferimos para o setor extra, para uma área que está totalmente pelada, para minimizar ao máximo a possibilidade de uma contaminação. Nós temos cerca de 150 espécies diferentes, que vai desde um canário da terra, um passarinho pequeno, até um hipopótamo, uma girafa. É lógico, toda a parte de teoria que a gente aprende na faculdade, com os animais domésticos, eles podem ser extrapolados para os animais selvagens. Você precisa medicar um lobo-guará, as doenças são muito parecidas com as que acometem um cão doméstico. Você tem que medicar um leão, um tigre, as doenças são parecidas, a abordagem é parecida, não é igual, mas é parecida, com o que seria para um filino doméstico. Com certeza estou realizado. Eu fiz a graduação na Universidade Federal, quando eu fiz o curso só existia duas faculdades no estado do Paraná, uma delas era a Universidade Federal. Eu fiz o meu mestrado também na Universidade Federal, com animais do zoológico. Parte de reprodução de espécies ameaçadas, isso é muito importante. Nós tivemos casos com papagaio de peito roxo, alguns animais que nasceram no zoo foram encaminhados para o Instituto Espaço Silvestre, em Santa Catarina, e esses animais foram soltos na natureza para um trabalho de repovoamento da área. Então, tudo isso é gratificante para quem trabalha em zoológico. Não apenas o veterinário, mas os demais profissionais, biólogos ou tecnistas, os tratadores mesmo, todos eles ficam contentes. Então, a gente trabalha porque gosta, trabalha aqui, porque é uma situação que é gratificante. E para atuar nessas e em outras áreas, é necessário ter o diploma de curso superior e ser registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária, o CRMV. O piso salarial da categoria é estabelecido pelo sindicato e padroniza os salários de engenheiros, químicos, agrônomos, arquitetos e veterinários, em seis salários mínimos para uma jornada de seis horas trabalhadas por dia. O curso de medicina veterinária da UFPR é o segundo melhor do estado do Paraná, de acordo com o ranking universitário Folha, de 2019. No processo seletivo 2018-2019 da UFPR, foram ofertadas 48 vagas para o curso de medicina veterinária do campus Curitiba e 64 vagas para o campus Palotina. Do total de 112 vagas, 56 foram destinadas à concorrência geral e as outras 56 foram destinadas às leis nº 12.711 e 13.409. No campus Curitiba, a concorrência geral foi de 23 candidatos por vaga, com linha de corte de 56 de 90 questões. E no campus Palotina, seis candidatos por vaga, com linha de corte de 38 de 90 questões. Isso corresponde a aproximadamente 62% da prova em Curitiba e 42% em Palotina. O candidato a estudante de medicina veterinária também precisa passar pela segunda fase do vestibular, com questões específicas de biologia e química. Outra opção de ingresso na UFPR é pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada realizado pelo MEC, o Ministério da Educação. Para o curso de Medicina Veterinário, o SISU oferta 12 vagas para o campus de Curitiba, sendo 6 para o primeiro semestre e 6 para o segundo semestre. E 12 vagas para o campus Palotina, sendo 8 para o primeiro semestre e 8 para o segundo semestre. 50% dessas vagas também são destinadas às leis nº 12.711 e 13.409. E só depois de passar pelo processo seletivo, vem a experiência na universidade, na sala de aula e nos laboratórios. No início, no primeiro ano, nos primeiros três semestres, os alunos vêm disciplinas básicas, anatomia, bioquímica, fisiologia, farmacologia. A partir do segundo para o terceiro ano, eles já vêm para o campus Agrário, isso é no campus Politécnico, nas básicas. Depois, a partir do segundo e terceiro ano, eles vêm para o campus de Agrários e eles começam a ver as matérias aplicadas, começam a atuar no hospital, a campo, na fazenda, em diversas atividades práticas relacionadas com as diversas áreas. Nós temos vários laboratórios. Temos laboratórios de microbiologia, temos laboratórios de histopatologia, laboratórios de anestesiologia, de cirurgia, de saúde aviária, suinocultura, diagnóstico por imagem, patologia. Em todas as áreas, praticamente, é um laboratório das áreas aplicadas na medicina veterinária, em que o aluno pode atuar e pode se treinar. Esses laboratórios ajudam os estudantes a decidirem o que fazer depois da graduação e estão concentrados no Hospital Veterinário da UFPR. Entre as aulas práticas, está a de cirurgia em animais selvagens e de pequeno e grande porte. Os laboratórios permitem que os alunos conheçam mais sobre as práticas da medicina veterinária. Aqui no Laboratório de Análises Clínicas, de patologia clínica, nós somos em três médicos veterinários residentes, mais os pós-graduandos, e a gente que realiza os exames laboratoriais. A parte de hematologia, de bioquímica, análise de líquidos cavitários, urinálise. A gente também tem o cultivo de células, imunofluorescência indireta. E a gente dá todo o apoio para a parte clínica médica, cirúrgica, animais selvagens, clínica médica de grandes animais. E além de dar um apoio também para os alunos de graduação, que fazem estágio aqui, que sempre estão à procura de novos conhecimentos. Então, aqui no setor, a gente faz exames de raio-x e ultrassom, e depois a gente lauda esses exames. Por enquanto, a gente ainda não tem a tomografia, mas é o próximo passo aqui da gente. A gente é responsável aqui pelo serviço de anestesiologia veterinária, analgesia e também intensivismo. Então, a gente faz as anestesias para os procedimentos cirúrgicos, com analgesia adequada. Os procedimentos cirúrgicos são divididos em cirurgia geral, cirurgias de especialidade, que são cirurgias oncológicas e da parte de oftalmo, e também na odontologia. Então, a gente faz a anestesia geral dos pacientes para esses procedimentos. Também fazemos anestesias ambulatoriais e sedações para procedimentos de nível ambulatorial, que acontecem também diariamente. E também ajudamos o pessoal do internamento na analgesia, quando é necessário. E também fazemos a UTI. Na UTI, eles são mais críticos. E quem acaba fazendo por afinidade de estabilização de paciente e também por analgesia, que às vezes precisa de mais analgesia, somos nós da anestésia, que cuidamos da UTI. Então, a gente também faz a parte de intensivismo. O curso de Medicina Veterinária na UFPR tem duração mínima de 5 anos. As aulas são realizadas no período da manhã e da tarde e o curso está disponível nos campos Palotina e Curitiba, com aulas no Centro Politécnico e no Setor de Ciências Agrárias. Para mais informações, acesse agrarias.ufpr.br barra portal barra CCMV. E aí, gostou da medicina veterinária? A gente espera a sua opinião. Este e outros programas você encontra no nosso site e no canal da UFPR TV no YouTube. E aí, a gente espera a sua opinião.